Quando a festa acabar Cê vai me procurar Com teus problemas Com teu jeans te eu gostar E a tristeza no olhar é o teu sistema Só eu sei o tanto que me dói Me entregar tão fácil e mesmo assim Vou enxugar teu olho, me deixar de lado E te guardar em mim Sou teu amor de fim de festa Tua bebida mais barata Teu coração é tão gelado Meu Deus, eu sou tão azarado De me entregar no fim de festa Eu só queria ir pra casa Mas tô cuidando de você O que eu fiz pra merecer O teu amor de fim de festa Quem puder agora, acende a lanterna do celular E coloca pra cima Lindo Sei, é sempre assim Eu só sirvo pro fim da tua glória Você chama atenção Mas um a um eles vão todos embora Só eu sei o tanto que me dói Me entregar tão fácil e mesmo assim Vou enxugar teu olho Vou enxugar teu olho Vou enxugar teu olho, me deixar de lado E te guardar em mim Sou teu amor de fim de festa Sou teu amor de fim de festa Tua bebida mais barata Teu coração é tão gelado Meu Deus, eu sou tão azarado De me entregar no fim de festa Eu só queria ir pra casa Mas tô cuidando de você Mas tô cuidando de você Mas tô cuidando de você O que eu fiz pra merecer O teu amor de fim de festa O teu amor de fim de festa Muito obrigado!